Ae, atenção, aqui quem fala, um simples cidadão do X-75, vivendo nesse mundo cão Mandando ideia pra traficante, noiado e ladrão Império Zéó, chega mais, faz ressurreição Sou, sou sim, da loucura e daí, eu uso crack, farinha, maconha, é bom pra mim Se liga só, sem dó, vou te roubar, sua jaqueta na bocada, ela vai ficar Sou viciado, noiado, não quero nem saber, bato de frente com qualquer um pra me satisfazer Ae, mais um, mais um, sem problema nenhum, em cima de outro ortário vou aplicar o 7-1 Ha, 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 sem medo de falar, a loucura eu quero, a noite vai chegar Eu não estou legal, estou careta e tal, estou visando um par de tênis pendurado no varal Estou chegando na moral, pisando bem quietinho Não quero acordar o vizinho, você viu, alguém ouviu, vou sair de fininho Estou quebrando a esquerda, hein mano, deixa comigo aí Vixe ó, sem miséria, sem dó, agora vai 10 gramas, só de pó Louco alucinado, eu vejo tudo embaçado, eu sinto alguém me carregando pra um outro lado Se liga aí, estou aqui, e trago uma canção pra repetir Traficante, ladrão, morriado então, das trevas, a luz, sou uma solução Eu sou sempre graça a guerra, minha missão aqui na terra Sem maldade e trairagem Faça descifando um homem de bondade Entre o diabo e Deus, eu sou mais teu Ressuscite esse esplando igual ao filho teu Mande a mensagem, parque na viagem Ressurreição Eu não tô nem aí, eu quero é só o seu dinheiro Te passo a pedra, mesmo você não tendo dinheiro Comigo não tem mistério, não pagou, te levo pro cemitério Te levo até pro mundo bem alucinante Te faço flutuar, tipo assim, num mundo bem distante Se liga aí, seu nóia, eu sou o traficante Tudo começa assim, tudo por conta da casa Me faço de seu tru, te deixo criar asa E assim seu Milton prossegue, vou comandando a sua mente Seu demente, seu doente, inconsequente No mundo do tráfico não é nada fácil Não se come, não se dorme, só se vive assustado A disputa da quebrada é assim, acirrada Vários malucos querendo arrancar sua vida por nada Direto e reto, ladrão, eu sou jurado de morte Aí maluco, aí vai se foder, maluco Vamos te contar com a sorte, maluco Eu tenho tanto jeito pra criar, mano Quero que se foda, sou jurado a larga, mano Que chega, mano É maluco, agora já era, agora a quebrada é minha Te liga aí, estou aqui E trago uma canção pra repetir Traficante, ladrão, morriado então Das trevas, a lua, sou uma solução Deus nos livre dessa guerra E a missão aqui na terra Sem maldade e trairagem Faça desquivando um homem de vontade Entre o diabo e Deus, eu sou mais meu Ressuscite esses bandos igual ao filho teu Mande a mensagem, parte na viagem Sem ressurreição PT na cinta, fojo no olhar A presa tá na mira, é só enquadrar O maloqueiro favelado, agora quer vingança O coração do boy parando na ambulância Distância dos jardins, querem assim Então beija meu pé, ajoelha pra mim Não olha pra minha cara Põe o capuz, na dor do cativeiro Carrega sua cruz Copra o passaporte pra alegria Ponho a vida em jogo Pra ter essa estia Pôr o pé na mesa e beber champanhe Boneca pra minha filha Casa pra minha mãe no porta-mala Tremendo sufocado Executivo, cuzão Amordaçado Áudio blindado Eu no volante Polícia racista Vai dar flagrante Pra cadeia não volto Prefiro morrer Não quero mais choque Tortura no DP Quis vencer de modo errado Agora é tarde Vou promover Gambé Vai ter medalha e homenagem Só peço a Deus que eu seja o último morô Desfigurado Sem vela Sem flora Aí moleque A escola é seu caminho Sequestro, ladrocínio Só tenho destino Se liga aí Estou aqui E trago uma canção pra repetir Pra pica de ladrão Morrer a ventão Das trevas alcançou uma solução Deus nos vive dessa guerra E a missão aqui na terra Sem maldade e trairagem Faça descrever Faça descrever no homem de bondade Entre o diabo e Deus Eu sou mais Deus Ressuscite esse mundo igual ao filho teu Mande a mensagem Parque na viagem Resurreição Aí irmão Se ligou? Vamos acordar pra vida A vida do crime Da droga Sem futuro Meu crédito foi cedido Não por eu estar do outro lado do muro Do muro Do muro Do muro Do muro Do muro Do muro